Senhor presidente, deputado André Siciliano, deputados ainda presentes, servidores que trabalham até esta hora, que nos assistem eventualmente pelas redes sociais, pela TV Alerje. Queria, em primeiro lugar, senhor presidente, dizer que esta discussão tem três símbolos pelo menos. O primeiro símbolo relacionado ao estudante Carlos Henrique Sena, que felizmente saiu do centro cirúrgico do Hospital Souza Guiá, após uma cirurgia que buscava conter hemorragia decorrente de perfuração no intestino, pois foi alvejado por uma bala de borracha. Ele que milita na associação dos estudantes secundaristas desse estado, a quem empresto também minha solidariedade, estudante da escola, do Colégio Estadual Herbert de Souza. E é impressionante que tenhamos dado sequência à sessão como se esse fosse um fato absolutamente banal, e não é banal que um estudante seja baleado, ainda que por bala de borracha, tenha que ser submetido a uma cirurgia. Isso simboliza o dia de hoje e essa discussão. Assim como também simboliza a discussão de hoje, o fato de que passamos a semana instalando comissões permanentes nesta casa, após as instalações, as equipes da TV Alerj entrevistando os presidentes, sobre as perspectivas de trabalho da comissão, e as comissões foram olímpicamente desconsideradas nesse debate, uma matéria complexa, para ser escolhidos em plenário, sem nenhum aprofundamento da discussão, sequer nas comissões mais diretamente afetas ao tema saneamento ambiental, meio ambiente, orçamento, tributação, economia. E o terceiro símbolo é estarmos, deputado Anderson, fazer um debate acantonado, às 23 horas e 15 minutos, impressionante, esse é um debate que teria que ser feito de maneira nobre, no meio do dia, com a casa cheia, não cinco ou seis, seis ou sete ou oito deputados, no final do dia, no final da noite, perdidos na noite, era assim um programa de televisão, no qual começou a fazer sucesso o Faustão até. Estão acantonados aqui, quase meia-noite, fazendo o debate da CEDAI. Uma saudação aos servidores da CEDAI, trabalhadores da CEDAI, o presidente do sindicato. Já se falou, quero repetir, água é um bem essencial à vida. A água é um bem essencial à vida e, tenho certeza, o controle dos recursos hídricos, o controle das principais reservas hídricas no mundo, será ainda na primeira metade deste século objeto de intensas disputas entre os países. A água é um bem essencial à vida e é um bem estratégico para a soberania, para a economia das nações no mundo. E um bem dessa magnitude não pode estar sob a lógica do lucro, sob a lógica da mercadoria, sob a lógica da sanha da exploração capitalista. Quero ressaltar que fazemos permanentemente um debate em que se ouve, do lado daqueles que defendem a privatização da CEDAI, um discurso maniqueísta e chantagista, pelo qual não há outra solução. A privatização da CEDAI é uma panaceia. Ou se faz isso, ou não se paga mais salário ao servidor estadual. Nada mais equivocado, nada mais maniqueísta, nada mais chantagista. Aliás, não é a primeira vez que se usa esse argumento. No passado também, para justificar outras privatizações que deram no que deram, o discurso era o mesmo. Eram privatizações salvacionistas. O Rio não tinha outra solução. Tinha que privatizar tudo. E, curiosamente, nesses modelos de privatização, foi o Estado quem continuou investindo. É um modelo curiosíssimo. É inversão de ponta cabeça até da lógica do capitalismo. A empresa privada assume o controle do serviço que era público, mas ela não investe em nada. É o setor público que continua investindo. Então, este modelo nós já conhecemos. Este discurso salvacionista, chantagista e maniqueísta, nós também já conhecemos. E é preciso dizer que há saídas, sim. Desde que o governo do Estado, incompetente, desbussolado, desorientado, adote alternativas que nunca quis adotar. Esta semana mesmo, continuou com a sua política de isenção fiscal. Para Claro e para Oi. Esta semana, publicação no Diário Oficial do Estado, da segunda-feira. O governo do Estado é apressado para privatizar a CEDAI, mas anda a passos de cagado para ir no encalço dos seus grandes devedores. 66 bilhões de reais de dívida ativa do Estado. Aliás, por que que não se oferece, como contrapartida desse empréstimo, os títulos recebíveis da dívida ativa? Uma outra alternativa, conversava com um jovem e brilhante deputado Jorge Felipe, o nosso mascote aqui em idade, e falava uma coisa que ele tem toda a razão. No debate de hoje, mais cedo, quando colhemos os pareceres, deputados assim, estimaram o valor da CEDAI na faixa de 62 milhões de reais. Curioso isso, né, Márcio? Se a CEDAI vale 62 milhões de reais, não dá para entender essa matemática. Oferece-se a CEDAI, que vale, segundo os deputados que querem privatizá-la, 62 bilhões de reais, para conseguir um empréstimo de 3 bilhões e meio? É por isso que o Estado quebrou, não sabem nem fazer conta. Portanto, eu quero aqui, seu presidente, avançar nessa direção, dizendo o seguinte, a CEDAI não é uma empresa perfeita, nenhuma o é. Precisa ser aperfeiçoada, mas é claro, mas é uma empresa superavitária, diferentemente do Estado, que está quebrada. É uma empresa que reúne hoje cerca de 6 mil trabalhadores e trabalhadoras. Não é um mero discurso corporativista, não, saber qual é o destino dos trabalhadores. Afinal de contas, tem uma trajetória, tem uma carreira, tem família, tem história na CEDAI. Essa variável é muito importante e eu não vou ficar acanhado de fazer esse debate para não ser acusado de incorporativo. É muito importante discutir o destino de 6 mil trabalhadores e de suas famílias. Sim, senhor. E mais, são 64 municípios atendidos pela CEDAI, deputado André Siciliano, que foi prefeito e um prefeito que aquela cidade não vai esquecer, que é a cidade de Paracambi. Pois bem, 64 municípios, aliás, é bom lembrar os municípios, são entes federados desde a Constituição de 88. Não vão dizer nada, não serão ouvidos. Não haverá audiências nas câmaras municipais destes municípios para que essas municipalidades digam o que pensam sobre a gestão da água no seu território. A Assembleia Legislativa vai avocar para si esse poder discricionário de votar sem discutir, sem dialogar com 64 municípios atingidos por essa decisão? De que lugar nós falamos? De que lugar nós votamos? E mais, senhor presidente, e mais? O projeto em si mesmo, já vou concluir, é muito ruim. É um projeto mal formulado, e aí concluo. No mesmo projeto, são duas matérias acavaladas, com especificidades. Não podiam estar assim apresentadas. Na primeira matéria, artigo primeiro do projeto, é autorização para o Estado alienar as ações da CEDAI. Isso tem uma coisa. Num outro artigo do projeto, é uma outra matéria, uma outra autorização para que o Estado contrate uma operação de crédito de 3 bilhões e 500. Portanto, duas coisas que podem estar conectadas, mas que têm especificidade. E nos dois casos, nos dois casos, nenhum demonstrativo de cálculo, nenhuma memória de cálculo, nenhum dado numérico, nenhuma projeção de nada. Cheque em branco, sim. Se a Assembleia votar desse jeito, é um cheque em branco que eu nunca ouvi falar que alguém tomasse um empréstimo pessoal, individual, sem saber quais são as condições para honrar esse empréstimo. Sem saber quais são os juros, quais são os encargos, sem saber qual é o prazo para pagar, sem saber qual é a carência para começar a pagar. A gente não sabe nada. Nada disso está assinalado no projeto. Portanto, senhor presidente, vou concluir dizendo o seguinte, o governo federal, ilegítimo e golpista, faz cena dizendo que quer ajudar o Rio de Janeiro. Está com a faca na jugular do estado do Rio de Janeiro. Obriga a privatizar a CEDAI. E mais, o BNDES, é bom lembrar que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem social no nome. Porque ao invés de constranger o Rio de Janeiro para vender a CEDAI, não investe no seu plano de expansão e modernização para que a gente aprimore os serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto no Rio de Janeiro. É um governo federal ilegítimo e um governo estadual que não tem credibilidade, com governador acusado de corrupção, governador caçado pelo Tribunal Eleitoral. Portanto, nós precisamos continuar na luta, discutir, fazer esse debate até terça-feira com a opinião pública para mudar essa lógica e evitar que a última joia combalida da coroa fluminense seja entregue assim, de mão beijada, para a privatização, cujo destino é uma aventura. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu queria discutir na noite de hoje.